Ela é meu esporte radical, poderosa, viciante, mas não faz mal, meu docinho Ela é o que o meu médico receitou, vocês Me achar fácil, castiga, castiga Galera, nem dá pra dizer não, não, não É estar com você Seja todo mundo livre Que eu sou mãe São tantas emoções, BFB Amém Amém